Eu tenho a Barbie e o Ken. E quais são os acessórios deles? A Barbie tem o sapato vermelho, o vestido rosa, o colar e o Ken. Ele tem o colete dourado, aqui ó, amarelo, calça amarela, sapato preto, vem todo combinando. Muito legal! E o Ken vem articulado, ó, pode mexer com a perna dele, pode mexer com os braços dele, olha aqui ó. Lá em cima, lá no alto, ó. Uhuuu! Ah, mas ele tem que ficar junto com a Barbie. Primeiro ele não vê ela, ó. Aí depois, tira o lace. Deixa eu brincar com o Ken e Barbie também, gostou, né? Tá aqui, deixa eu ver também. Nossa, olha só, Barbie e Ken é muito legal, ó. Tuba-se que vai ler também. Obrigado.